Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, exatamente mano, sexta-feirazinha aí é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior pra quem tá acompanhando, a favela mudou mano, agora tem casas novas, tem tudo novo lá e eu não vi ainda como é que tá mano, então a gente vai lá, vai comprar nossa casinha de volta, tá ligado? Vou comprar de volta, ninguém é palhaço aqui né mano, só que eu tenho que chegar logo antes que o idiota lá pegue a melhor casa mano, então eu não posso dar essa bobeira, então já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, aí é o seguinte, a melhor casa aí, vocês podem ir meleza pra nós aí, faz um favor, valeu é? Mano, que é o idiota com essa BMW velho, quase que me atropela aqui, BMW vermelha, tô perto da fazenda passando aqui velho, eu vou chegar na favela aí agora aí mano, aí é o seguinte, é... Pera comprar porque vocês são bosta, mano, eu já vendi tudo mano, você vendeu mano, se eu chegar aí e não tiver casa mano, vocês vão morar na rua velho, eu tiro vocês da sua casa velho, não é pra vender cara, espera vender pra todo mundo dessa verda... Não, não, não. Eu vou chegar lá agora, mano. Eu tô chegando. Cara, vendeu umas três aqui que eu vi já. Não é doido, mano. A gente ia dar um jeito, fio. Não é pra vender, cara. Não, não. Sem reclamar, mano. O negócio é que... É que ele fica sem casa, tá ligado? Nossa, deve tá baixando. Deve tá baixando, mano. Deve tá baixando as casas. A favela era pra tá aqui, mano. Tá baixando ainda pra mim, ó. Calma aí, guys. Nem tá carregando o chão. Vamos esperar. Aí vocês vão ver quando estiver pronto, ó. Tá baixando, tá baixando. Tem que esperar, tem que esperar. Acho que terminou, hein. Acho que terminou, hein, mano. Deixa eu ver. Tá baixando, tá baixando. Tá parecendo ali a favela nova. Calma, calma. Vocês tão curiosos por quê? Calma, calma. Você vai ver, você vai ver. Eu tô terminando a carregar logo. Tem muito prop, mano. Carregando. Aí, ó. A entrada. Caralho. Ficou top aqui, hein, mano. Tá porra, mano. Tem outra coisa, mano. Que isso, mano. Tanto de casa, véi. Caralho. Que que é? Que que é? Pô, eu vou ter que sair da moto e dar uma bicuda? Caralho. Traz as 34K aí, mano. Logo, véi. Tá, tá, mano. Terremoto. Brasil, de boa. É isso aí, mano. Fica aí, irmão. Fica aí. Eu não sei quem é tu, mano. Eu moro aqui também, mas... Eu sei que sabe, mano. Eu não sou morador, mano. Tem um palhaço aqui de moto. Aqui é na entrada da favela, mano. Favela vive, mano. Olha aí, mano. Olha aí, véi. Olha a entradinha da favela. Como é que tá? Nossa, mano. A gente vai ter que conhecer até por cima essa favela agora, hein, véi. Olha isso. Deve ter ficado grande, mano. As paradas aqui, ó. Cheio de vielinha. Nossa, mano. Ô, calma aí, calma aí. Tomara que não seja assim, mas tá. Tô andando, calma. Não, é porque, tá ligado? Tem muitas casas ainda pra ver. Mano, tem umas casas aqui que... Meu Deus, mano. Tem uma casa aqui na prefeitura que dá pra ver quantas casas tem. Caraca, véi. Eu vou entrar nesse bequinho aqui já. Eu quero ver o que tem aqui nesse bequinho, ó. Tem mais casas aqui pra trás. Olha só esse bico, mano. Caraca, tem muita vielazinha agora, hein, mano. Tem uma guerra aqui, mano. Se a gente desmanchar, não tem problema, não. Nossa, véi. Tem não. Só tomar 30 tiros de atacar na cara. Não dá nada, não. Caraca. Aí, mano. Tenta aí, vai. Vamos embora aqui. Nossa, mano. Olha só que massa, véi. Pô, ficou massa aqui, hein, mano. Agora isso aqui tá parecendo uma, mano. Antes parecia que a gente tava morando no deserto. Agora continua, mas ainda tem mais casa. Olha aí, véi. Exército mais arrumado, né? No meio da favela agora, parece mais a vida do chato, tá ligado? Eu vou pela esquerda e depois eu vou pela direita aqui, guys. Pô, maneiro mesmo, mano. Tá gostando aqui, hein. Um monte de casinha. E tá indo até onde agora? Lá no aeroporto? Ah, aí você tá exagerando demais. Pô, irmão. A gente tava com dinheiro pra construir bastante casa, véi. Cê é louco. Tá indo... Tipo, de antigamente aumentou uma ou duas casas pra lá. Não, pode crer, pode crer. Depois a gente pega esse pedreiro e passa o pano logo, mano, tá ligado? Tem que fazer a parada corretamente, mano. Não vamos fazer o negócio acabado, não, mano. Caraca, véi. Bicho, tá gigante, véi. Favela viva, só doendo isso. Tá assim, ah, mas as outras texturas, mano. Eu já tava enjoado, mano. Daquelas troças, véi. Na moral, véi. É bom ficar um pouco diferente, tá ligado? Ah, ontem foi o último vídeo que vocês viram essa favela. Olha isso aqui, véi. Mano, esses caras compram todas as casas. Eu dou um soco neles, véi. Mano, melhor que ele não tenha comprado bastante casa, mano. Calma, calma. Já veio a minha mesa. Você tá falando muito, mano, mas a parada é que isso aí tá tudo errado. Calma aí. Mas que compra isso aqui, mano. Deixa eu vir pelo lado de direita. Pô, esse muro aqui, ó. Esse muro aqui podia ter mais dele, hein, mano. Esse muro aqui, ó. Ô, vamos lá no meio. Vamos lá no meio, pessoal. Calma aí, calma aí. Eu quero só terminar de ver aqui. Ô, caralho. Vou só terminar de ver até o final aqui. Ficou massa mesmo, hein, mano. Vai reto, vai reto, vai reto. Tem um buracão, aí entra. Ah, aqui, aqui. Aí, ó. Boa, boa. Ó, tem até garagem aqui, mano. Essa casa aqui, véi. Tá rana, né? Vou pegar ela. Onde, aqui? Vai reto aí, ó. Tem uma... Olha a nossa quadra de skate aí, véi. Ô, louco. Nem ferrando que botaram aqui uma quadrinha. Olha como é que tá aqui, mano. Ô, louco. Aí sim, hein. Agora sim, mano. Olha isso. Agora eu vou trazer meu saltão aqui e botar música. Caralho. Olha aí, véi. Ô, agora só faltava a bola, mano, pra gente jogar a bola aqui, hein, véi. Tem que chamar o Patatira, o gordinho da facção. Ô, louco. Ô, Patatira, você tá aí, véi? O idiota não comprou o rádio ainda, não, véi? Caralho, olha que massa, mano. Meu amigo. Ô, ficou massa, mano. Ficou massa, ficou massa. Vamos continuar ali, vamos continuar ali que deve ter mais alguma coisa. Deixa eu ver. Eu quero conhecer tudo, guys. Tá que dá pra super uma montanha aí pra ver lá de cima? Cara, o correto é a gente pegar um L, né, mano. Tinha algum, tinha L, véi. Paisão, tem? Mas ele não tá por aí, ó. A casa vai a ser, mano. Ó, tem que ter uma subzinha aqui pros carros. Ah, não tem que ir pra casa. Essa aqui é casa é massa, mano. Pra um iate, porra. Mora dentro, véi. Vai morar na rua, então. Vai morar na rua. Depois é só comprar o imóvel, mano. Dá pra comprar as camas depois, tá ligado, véi. Você tem pedro pra tentar com o travesseiro, tá ligado? Quem é esse carro vermelho aqui? Não chute na moto do carro dele, ó. Quer responder? Caralho, você idiota! Eu encostei, cara. Eu vou sair daqui, vou dar um tiro no pneu seu. Você vai ficar aí parado. Pô, dá até pra rampar aqui, véi, ó. Até parece, né? Só doido. Calma, tio. Tá, já tá dando pra pegar as casas? Já, já. Tá, então eu vou escolher uma aqui, mano. Calma aí. Agora eu quero escolher... Olha, tem até mecânica aqui, mano. A gente tá aqui, aqui na direita. É, mas é que tem esse pau aqui, mano. Aqui é o nosso baú, mano. Aonde? Cadê? Ah, você já tá ligado, mano. Tem até mecânica aqui dentro da parada, tio. Ah, eu tô ligado, mas eu não fui. Olha aí. Molotope? Ah, não. A gente vai esconder aqui as coisas aqui embaixo pra desforçar. Ah, molotope. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Eu subi, vou subi. Nossa, mano, olha que top, mano. Um monte de parada, mano. Eu gosto dessas paradas, véi. Olha aí. Esse é um baú. Ah, é, agora sim. Agora sim, hein. Antigamente, tinha que tirar um tijolo da parede, mano, pra guardar as paradas. Dá pra desmanchar aqui mesmo? Dá. Nossa, mano, agora a gente vai poder desmanchar na favela, véi. Oh, me dá a minha moto aqui, fi. Mete louco não. Esquisito, olha essas garrafas aqui. Sai, caralho. Tô vendo, tô vendo, véi. Bastante garrafa, não é porra nenhuma aí, não. Não tem nenhuma garrafa aí, não tem nada aí, não. Tem, é, por aqui. É, dá pra escolher sua cara. Pega essa mãozinha aqui, ó. Calma aí, mano. Eu quero uma casa, mano. Ah, já tem, tem maravilhoso. É uma casa alta. Tá vendo aí, o Google Maps aí, ó. Tá, casas list. Aí, tu vê essa que tá vendo. Casas e espaço list. Que isso, mano? Que pulou, por que só tem esse pouquinho de casa? É porque antes, quem já tinha casa, ficou, tá ligado? Mas acho que tem mais pra vender aí, tá ligado? Nossa, você é louco, tio. Mete esse doido não, véi. Eu vou pegar essa casa aqui, mano. Verde. Mas não dá pra pegar porque alguém já tem, eu acho, mano. Deixa eu dar uma olhada, calma aí. Hum, não. Nossa, aqui ninguém tem ainda não, mano. Vou pegar uma casa verde lá na frente. Ficar morando no fundo aqui, você é louco? Vou ficar lá no meio lá, mano. Vambora, guys. É ruim, vou pegar uma casinha aqui, tio. Antes que os caras pegam a melhor casa, mano. Paga pela crescência, você é louco. É, mano. Agora ela tem bastante casa, movimento. Eu vou morar nessa verde aqui, tio. Ó, alguém comprou minha casa aqui, véi. Quem foi que comprou minha casa, mano? Ó, quem comprou minha casa, mano? Qual dela? Quem comprou minha casa? Quem comprou minha casa? Sua casa, sua casa, caramba. Seu nome tava aí? Ó, se eu ver alguém saindo dessa casa aqui, vai tomar. Você sabe que o cara tá deitado é baiano, mano? Caralho, aí sim, hein, mano. Tá deitado certinho. Que rede aí, hein, mano? Caralho, véi. Que rede é essa, tio? Tá furado aí, mano. Pô, aí quebrou, hein, mano. E essa casa aqui, mano? Ó, mano, como que... Mano, acabaram de inaugurar. Como é que não tem casa, mano? Deixa eu ver aqui. É, eu só... Aqui, ó, só... É porque, ó... Essa verde aqui, ó. Ah, véi, mas aqui é meio paia, mano. É uma sala de lábio. Aí, eu comprei minha casa e mostrar pra mim, não, que eu comprei. Também não dá, mano. Ué? Essa casa é de alguém, porra. Alguém deixou eu entrar. Dá pra comprar, peraí. Deixa eu ver. Não, é de alguém, é de alguém. Alguém liberou pra eu entrar. Ô, na real, véi, eu profitei minha casa ali. Alguém pegou, véi. Eu vou dar uma... Você vai ver o que vai acontecer depois. Essa aqui tá à venda. Não, não. Volta ali. Eu quero morar na outra rua, mano. Aqui não. Aê! Essa daqui que eu quero, mano. Agora é o seguinte. Ele pega o dinheiro do banco ou tem que ter na mão? Do banco, do banco. Aí, é essa aqui que eu quero, mano. Boa, boa, boa. Essa aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro da casa. Como é que é, Calme. Vai lá. Vamos ver. Vamos ver como é que é essa casa aqui, tio. Caraca, mano. Agora é assim. Só não tem teto, né, mano? Pra ver a gente subir, véi. A gente vai ter que dar um jeito. Nossa, mano. A caminha de boa, pai. A gente vem aqui, ó. Aí, mano. Igual o idiota, né? Que eu tomo o pé no travesseiro. E a cama pro outro lado. Vem televisão de cabeça pra trás. É isso aí, tio. É assim que você tem que ver televisão, mano. Gostei, gostei, mano. Vidrinha aqui. Pra poder ver aqui em volta. Dá pra comprar molotov aqui, ó. Aí, de frente aqui, mano. De frente já tem oficina aqui, ó. Movimentação ali, pá. Então, só tô dando uma reparada, véi. Como é que a gente vai subir em cima das lojas? Tem que subir em algum lugar, véi. Uma coisa que eu percebi, mano. Alguém tá dormindo na casa? Vai passar um rio do caramba, hein. Porque não tem nem vida. É, então. Aí tem que comprar cobertor, mano. Cadê o baú aqui? Aqui, acho aqui. Só tem uma cama. Aí, ó. Aí, ó. Meus negócios tão aqui ainda no baú, mano. Ah, não. Esse baú não era meu, não, tio. Conhaque? Mano, eu não sei de quem era essa casa aqui, não. Mas tem umas paradas aqui que é minha agora, véi. Pronto, já tem minha casa, já, véi. Minha casinha não é estranha. Cara, nem saber, mano. Tinha mais de 200 mil lá, véi. Tá de boa, tá de boa. Ô, cadê a Maria, véi? Com o meu dinheiro. A Maria Santa, já estava lá no baixo. Eu quero que eu peguei o carro, então. Pega o carro. Certo. Ah, você vai ter que voltar aqui. Eu quero o meu dinheiro. Cês viram, gente. Cadê o baú? Não, não achou ainda não o baú, não, né? Tá, tá. Bom, guys, agora a gente vai tentar ver por cima. Ô, vamos tentar subir, vamos tentar subir nas lajes. AD, cheguei, cheguei, vamos tentar subir. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Tem um, tem um... Ixi, o que é aquilo ali, véi? O cara caiu em porcentagem, véi. Vamos a pé, vamos a pé. Bom, só ver, só ver. Vamos a pé, vamos a pé. Ah, pé? Calma aí, calma aí. Ah, é sério mesmo que dá pra desmanchar ali dentro? Acho que é mentira. Não, dá não, dá não. Não, não dá. Dá pra fabricar molotov, dá pra fabricar molotov ali dentro. Não, tá de boa isso aí, a gente vai ter que fazer, dá dinheiro isso aí. Ali vai ser nosso baú também. Subi nesse blusão aí, subi nas casas, peraí. Será? Não, não dá, não dá, não dá. Não, aqui não dá, não dá, não dá. Mostra onde. Tá subindo em cima da laje, véi. Nem lembro. Nossa, mano, é muito grande agora. Que que é isso aqui? É, é, é. Aqui, aqui, ó. Loja de pipa, né? Isso aqui não? Pô, mas a porta tá... Ah, aqui, aqui, tem. Caralho, loja de relógio, tio. É óculos. Relógio não, é óculos. Isso aqui é o que é meia, mano, parte de meia. Aí, tatuagem, ó, tatuagem, fazer tatuagem. A loja aí é minha, hein, Robin, na minha loja. Tua, tua. Dá um socão aqui. Eu moro aqui no lado, aqui. Ué, eu moro do lado da mecânica, é minha? Vambora. Aqui, tá aí, mano, bora aqui mesmo. Aí tu vai lá e já faz. Dá uma ligada aqui na nossa quadra. Não, isso aí eu vi, mano. Eu quero saber como é que a gente vai subir nas casas. Vamos procurando esses berços aqui. Caralho, como é que a gente vai subir aqui, véi? Calma aí, guys. É tudo novo, mano. A gente tem que verificar a favela toda. Tem que botar tudo na cabeça, mano. Essas vielas aqui, ó. Já voltou pra quadra aqui de novo, mano. Aonde, aonde? Boa, boa. Porra, você tem um impulso do caralho, véi. Ah, porra, mano. Como é que esse cara pulou ali, véi? Que é isso, mano? Ah, porra, tem... O cara é o Oscar Schmidt, véi. Caralho. Bora, 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 bora. Aí, já dá pra subir nessas casas aqui, ó. Hora do parkour, rapaz. Aqui, ó. Calma, calma. Boa, boa. Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Sobe. Dá, dá. Calma, mano. Dá. Tudo dá pra fazer, mano. Aqui em cima, aqui em cima. Isso, garoto. Eita, porra. Calma aí, foi errado. Calma aí que... Deu ruim aqui, véi. Deixei subir, não, deixei. Ó, deixa subir, não, cara. Se eu cair, você vai ver. Ah, e aqui vai ter sinistro, aqui. Mano, olha aqui. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não. Nossa. Mas se é isso aí, que a gente conseguir subir em um, dá pra andar em todas, um em cima do outro, véi. Tá tudo colado, ó. Aqui, ó. Sobe pra essa casa amarela, depois vamos pra aquela ali, ó. Mano, pera aí, vamos. Sei lá, mano. Acho que a gente pode até morrer, mano. Ô, caralho. Que porra é essa, mano? Que isso, véi? Eu andei um negócio de dois centímetros, cai de cara no chão, véi. Acho que eu tô com... Acho que eu tô com problema no pé aqui, véi. Aqui, essa rosinha aqui. Foi tipo eu caindo, não dá? Tá me dá, dá assim, dá assim, ó. Aí. Ah, aqui eu aprendi, mano. Caralho, ia dar um retão, meu cara, subiu do nada. Qual foi, mano? Sei lá, tio. Você é meio louco? Deixa eu ver. Não, pera aí. E agora? Mano, me segue, me segue. Confia na... Confio não, confio não. Você é meio que cian aí, eu não confio não. Mas você tá ficando de noite, guys. Fica mó ruim pra mim, véi. Com essas luzes amarelas. Aqui fica de boa. Agora, quando sai ali, fica ruim. Cadê, cadê? Caralho, cara. Mano, aqui eu chamo a casa de... Pera aí, confia. Mano, aqui deve ter algum lugar aqui pra gente subir. Esse aqui, ó. Esse aqui, será? De novo, mãe? Que bom de sair daí, véi? Pera aí, caralho. Ih, olha aí, dá pra jogar um putz, ó. Dá, dá. Depois a gente vai tentar pegar uma bola lá. Falaram que a gente vai deixar o patatilio como bola. Vamos lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo pegar esse crânio desse cabelo amarelo aqui, parece uma bola, véi. Ai, tá subindo correto, hein, mano. Sabe o que vai, não? Pézinho, pézinho? Aqui, 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 ó. Sobe, sobe no corrimão aqui. Não dá, não dá. Boa, garoto. Dá um pézinho, vá lá. Tem que ser ando de parkour aqui. Calma, eu vou ensinar vocês aí, aí vocês aprendem. Ó, vem assim, ó, assim. Nossa, se eu venho ficando aí, rapaz. Assim, vai subindo canão. Cê é louco, cê me empurrou, mano. Mano, parece que é doido, véi. Aí não dá, não, aí não dá, não. Vou vazar. Parece que é doido, caralho. Não, aí não vai dar, não. Subi, subi, subi. Como, mano? Volta aqui. Nossa, o outro carro aqui de cabeça, véi. Caralho. Ai, eu tô mancando, eu tô mancando. Fica, fica bem perto do cano. Fica bem perto do cano. Ai, ai, tô mancando. Aí. Aí, caralho. Calma aí, mano. Aqui é... Ô, alguém tem um carro aí, mano. Eu tô mancando, mano. Ah, tio, tem minha moto, acho que tá trancada, mano. Aqui, aqui, aqui. Não é que eu caí de cabeça e minha perna aqui tá doendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Agora a gente tá nas casas. Agora não tem como perder mais não, mano. Agora sim, tio. Aí, caramba. Aí. Aí sim, aí sim. Safe, safe. Agora a gente tá na cima. Aí, a gente conseguiu subir, mano. Já achamos o ponto. Ah, é, né, velho. Aí, o problema é seu. Você me empurrou, né, mano? As vidas veem as consequências, né, velho? Pegar o imposto. Caiu de maduro, vem, não. Mano, calma aí, mano. A gente tem que ir, mas tem que voltar, mano. Tem que ir, tem que voltar, fi. Mete esse louco, não. Eu quero ver você voltar aí agora. Vai, pula. Eu quero ver ele voltar, mano. Ele só tá indo, velho. Dá pra tomar conta daqui, mano. Continua, continua, mano. Você tá indo bem, vai lá. Tem que ficar em morra de conta, mano. Tá indo bem, vai lá, mano. Isso! Nossa senhora, velho! Que isso? Mano, não. Ele caiu, mas segurou e conseguiu subir, mano. Aí sim é um super-homem, velho. Vai descer, mano. Tenta pular pra cá, segura. Aham, vai nessa. Mas você sabe que eu consigo chegar aí, né, velho? Como é que a gente vai descer daí depois? É isso que eu tenho que ver. Dá, dá pra descer por aqui, ó. Tem uns barraco aqui do lado. Aham, não confio em você, não. Tem uns barraco aqui do lado, dá pra descer. Mas é muito alto aqui, não dá pra pular aí, não, velho. Dá, não. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem de pular pra aí, não. Tá, depois a gente olha de helicóptero por cima, fica melhor, velho. Olha lá, tem a viela. Olha lá, continua reta aí, mano. Lá na frente lá, eu acho que tem como pular e... Tem tipo um... Não, não, não. Volta, 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 volta. Lá pra frente lá, ó. Tem um tipo um... Um negócio de telha pra passar por cima. Olha lá, de madeira. Ué, o que que você fez, mano? Você pulou onde não tinha nada. Não entendi nada dessa. Não, não, aqui tem casa, sim. Aqui tem casa, sim, pô. Nossa, aí você fez boa. Aí foi boa, mano. Tem como não. Vou tentar descer. Agora não dá pra sair daqui. Olha tudo. Aí já era. Ok, ó, tem velho aqui. Aí não tem o que fazer, não, tio. Vai descer. Aqui em cima, na casa amarela. Agora, como é que eu vou descer, eu não sei, tá ligado? Eu já desci, ó, esquisito. Agora eu venho pra descer. Ah, não quero descer desse jeito, não. Mas eu, na real, eu sou um pouco inteligente, tá ligado? Eu desço na tranquilidade, sem se machucar, velho. Sem perder nada, ó. De boa, de boa, hein, né? Ah, aqui a inteligência é em primeiro lugar, né, mano? Tá ligado? A gente olha pra cá e fala, ah, dá pra descer aqui, dá. A gente vem aqui e dá isso aqui, ó. Ah, nunca foi tão fácil descer de um local, mano. Que que é? Como é que é o negócio? Tá ligado? Aquela primeira aulazinha lá. Os caras já passam bicho. Tem que saber por onde que são. Ah, então é por trás. Tem que saber por trás, deve ser, velho. Pera aí. É o seguinte, voltando aqui, o Patatírio, a gente tá querendo achar alguns spots pra gente ficar em cima da casa, tá ligado? Vamos ver aqui, mano. O Patatírio, você sabe como é que ele é, mano? Ele é meio idiota, ó. Ele vai subir nas paradas e vai cair, mano. Já só tô esperando isso. Não é por aqui, não. A gente tem que subir em cima das casas. Não é aqui. Chega aí. Chega aqui. É mais pra trás, velho. Tem alguma casa aqui por trás, aqui, ó. Ih, é aqui mesmo, eu acho, hein. Acho que é aqui mesmo, é aqui mesmo. Eu vou botar aqui a cara nas costas. Ai, caralho, quase o cara na embaixo. Ai, caí. Subindo. Aí. Ixi, como é que ela subiu ali? A perna? Não, lá na frente. Não, 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 não. Meu Deus do céu, velho. Chegamento gás. Meu Deus do céu, velho. Caiu, morreu aí, Berg? Caralho, velho, que bicho burro, mano. Vou chamar o Samu aqui, velho. Meu pai, velho. Já chamei o Samu, vem pra cá, vem pra cá. Que bicho animal, velho. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Samu tá chegando, Samu tá chegando. Samu já chegou aqui já, né? Caralho, o Samu é o mais rápido que eu vi na minha vida, velho. Não, já chamei pra mal tempo. Caralho, aqui já tinha tomada rajada essa Samu. Vambora, vamos continuar aqui, mano. Essas roupas já estavam lá no baú, velho, quando eu peguei a casa. Ixi, aqui vai dar? É arriscado, mas acho que dá. Deixa eu tirar a arma da mão. Pra pular. Deu. Nossa, realmente dá pra ir andando aqui em cima, filho. Até lá na frente, mano. Em cima das casas, geralmente. Caralho, tio, tá subindo aí, tio. O que vocês tão fazendo? Tô andando em cima das casas aqui, velho. Tô indo lá na frente, lá da favela. Sério? Dá pra andar de uma bola. Ué, tô pulando aqui, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, essa aqui vai ser dolorosa, mano. Calma aí. É, aí já é um ponto bom, mano. Vai ficar aí. Ih, Patatira, eu vou te esperar aqui. Você que é um cara que sabe pular, mano. Aqui é um lugar meio louco, velho. Então, aqui é o seguinte, mano. É muito alto, velho. É alto mesmo? Olha aí, mano. Desce aqui, ó. Mas e agora? Ai. Aí, caralho. Agora sim, mano. Continuar. Tá, porra. Se tá vindo, correu não. Se tá vindo, não. Se vai cair. Não foi assim, não, tio. Eu vou pular aqui, tá? Cadeu não, tá ligado. Vou por aqui, pá, pá. Já é feito pra isso aqui mesmo. Ih, eu acho que é só desse jeito mesmo. Que não dá pra subir, não. Segura aqui a minha mão, segura aqui a minha mão. Ô, caralho. Que porra é isso, velho? Meu Deus. Eu empurra. Fiz só a mão ali, mano. Caralho, é pra esses outros. A gente subiram pra onde, gente? Lá no bar, lá no bar. Que é um pulinho, que é um pulinho, que é um pulinho, calma aí. Pra você não perder coisa, você pula assim mesmo, mano. Eita. Meu Deus, assim não, velho. Você me empurrou, cara. Eu te empurrei o quê, tio? Pulei. Ai, quase caí, velho. Ai, ai, ai. Oh, chamo, chamo, chamo. Nossa, você caiu no mesmo lugar que pra tá tiro, velho. É muito burro. Aleluia. Aleluia. Ficou até a noite, mano. Vambora. Só que eu não tô me enxergando, tá ligado? Ah, agora tô. Que isso. Aí, vambora. Uma coisa tá suja. Calma aí, calma aí, idiota. Caralho. O bicho vai pulando, parece que é louco, mano. Meu Deus do céu, mano. Calma, 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 tio. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, mano. Você é louco, eu não caio não, tiozão. Você é louco. Ó, aqui é boa, mano. Mano, aqui é o local, hein, velho. Ó, a PRF passa ali, ó. Você é louco, não dá nem pra ver nós, porque o muro é alto, ó. Ô, botar o fogueteiro aqui no lado, aqui, ó, nessa daqui, tá ligado? Aham. E botar um cara aqui, ó. O cara fica... Caralho, velho. Ó, aqui se não tá mais em nenhum lugar, eu acho, né? Nada, aqui é bem protegido, mano. Não tem como ninguém ver. Se não tá mais se o cara subir dentro dessa casa ali, ó. E o cara tem que fazer toda a engenharia que a gente fez, né? Pra vir aqui. E a gente vê daqui, ó, o cara pulando. Ou aqui, ó, será? Agora sim, será que é só aqui que dá pra subir? Será que tem outro lugar? Tipo, pra subir nos outros lados. Aqui é outro lugar? Como é que não, calma aí. Tem que ter uma engenharia aqui também. Ah, agora a engenharia é pra descer, mano. Como é que a gente faz? Ah, descer o caramba, vai subir mais ainda. Você é louco, mano. Puxa, esses gramados vão fazer eu cair, velho. Andam um pouco, andam um pouco. Tem que ser com arma. Ou não, sei lá. Ah, como é que eu vou subir com arma na mão, tipo, calma. E aqui, e aí, dá? Rapaz, aqui, pela minha matemática, vai dar muito ruim, velho. Muito ruim. Ó, eu já fiz muito pra cura, eu acho que não vai dar, não. Então vai, então. Já que você é um cara experiente, eu não sou experiente, não. Você mostra pra mim, tá ligado? Aí, eu me imito. Vai lá, garoto. Aquece o joelho e pula. Boa! Boa, garoto! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, cara, cala aí embaixo, velho. Tá vivo aí, caralho? Eu só quebrei uma minha sopa. Nossa, você quebrou a roupa? Não entendi. O sangramento, o sangramento, o merda. Nossa, já vai pro hospital, tio. Nossa, que bicho burro, mano. Vou dar um cortezinho aqui, guys. Senão a gente vai ficar só dentro dessa favela aqui, mano. Mas pelo menos vocês já viram como é que ela tá, velho. Agora a gente tem que fazer outro parkour pra subir aí, tá ligado? Tem, tem, tem. Agora a gente só tem que saber como é que volta, mas tá de boa. O cara tá tipo assim... Ó, os cara passando já, tá dando uma rajada já, velho. Cada, tipo, a favela tem um par de camada, tá ligado? Aí cada camada é um jeito que você tem que subir, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. É igual quando você desce, né? Às vezes subir, você der redondão, né, velho? Só isso, né? Já volto aí, mano. Próxima vez aí o negócio vai ficar ruim, mano. Caralho. Tá, acho que não tá lavando não, é porque os moleques ali tá com rotatividade. Só estar esse aqui. Mano, vocês estão em cima da moto do cara aí, mano. Sai daí, tio. E aí, vai querer, patatinho? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus, vai ser que o cara vá atrás. Deixa o cara aí, porra. É, nossa, aquele ali, mano, que tá na moita ali? Não, ele passou aqui, bateu de frente com o carro, mano. Não entendi nada. Não, tem como querer assaltar aqui da linha, mano. Mas como? Não tem polícia? Não, não. Ah, vai saber, né? Vai que é cara novo na cidade. Não, os caras ali do nada, velho. Querem assaltar mais dentro das favelas. Aliás, com a pistola, a gente ia dar um atirão nele, velho. Você ouviu, o cara falou assalto. É, ele falou isso. Acho que relevou, mas... Ah, mas eu acho que vai ter que invadir os caras. Nossa, mano, quase que vai embora, idiota. Você viu? Vai, 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 manda, manda melhor, vai. Eita, pô. Aí sim. Vai com a boca, vai com a boca. Cadê? Olha o copyright aí, olha o copyright aí. Ah, é caralho. Olha a perninha tremendo, olha a perninha tremendo aqui. Olha só. Olha a perninha tremendo, olha a perninha tremendo. Cara, eu faço mal. Cara, eu sei, velho. Parece que tá com tudo com enxaqueca, com a mão no rosto, velho. Caralho. Mas é o seguinte, a gente vai ter um reuniãozinho aqui. Mano, os caras vão fazer um negócio com o Patate, que ele vai ficar puto, eu acho, velho. Mas vamos ver, vamos ver, mano. Mas é, faz sentido, teve votação, mano. Só deixa ele chegar aí, que a gente vai começar a reuniãozinho rapidão. Depois a gente vai sair pra pegar carro. Caralho, os caras só num remix ali, velho. A gente vai sair pra pegar carro, porque tem um negócio novo, um desmanche novo. Então a gente vai sair, vai pegar carro, vai ter que desmanchar, tá ligado? Fazer um negócio diferente. Então já volta assim, começar aqui a reunião. E já vai direto falar pro local. Esse é o nosso patrão. Boa, boa, boa. Tá bom, para de cusper, mano. Valeu, cara. Eu sei que tá todo mundo com clima da hora, mas... Infelizmente, chegou hoje nos... Pessoas que não querem... Que gostariam de fazer uma mudança. É, tanto quanto... Não é drástica. Drástica é um sentido muito... É... Ruim, vamos dizer assim. Que não é drástica, tá ligado? Tipo, é um... Pro bem de todo mundo, cara. Para pra pensar pra um lado, entende? A gente tem que entender que com... Sem apontar, por favor. É uma mudança que possa... Vai ser chata pra pessoa. Tá? Mas, assim... A gente tem que pensar que é pro bem de todo mundo. Saca? E ambos... Tem que entender... Que... A gente tá fazendo isso pro melhor de todo mundo. Tá? Até pra pessoa. É... Então... Vou... Vou... Eu vou tá lendo aqui. O papel aqui. Que vocês escreveram pra mim. Qual que é essa calça aí, velho? Essa aqui que eu tô? Essa aqui é exclusiva, mano. Não vende pra ir para dar, sei lá. Caralho, que magia é essa? Dá um tapa, virou outra calça. Caralho. Caralho. Que tapa, porra? Calma que meu telefone aqui travou. Vambora aí, velho. É, mano. Tô sem receber esse salário, dá nisso aí, filho. Tô voltando pro... Mas não é você aqui, tá ligado? Mas não é você que é o chefe. Aí tá sem... Eu sei até o chefe que tá recebendo. Que isso, velho. Vai logo. Meu Deus. Calma, mano. Tô que nem o bagulho, mano. Tô vendo que tá nisso aqui, mano. Tem um óculos aí? Tem que dar alguma coisa? Mas você tem atualizado, mano? Voltando aqui. O servidor caiu, mano. Tá a osso essa semana. Tá a osso, mano. Tá muito difícil de gravar vídeo. Vocês não tão entendendo, velho. Então pode ser que esse vídeo fique pequeno, tá ligado? O servidor tá caindo demais, 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 mano. É, fora do normal, velho. Tô tentando gravar, deixar o dia todo. Todos os vídeos aí, tá ligado? Mas tá a osso. Mas deixa eu resumir. O patatiro caldo patente. Ele não é mais sub. Ele tá como gerente agora. Quem é o... O subchefe aqui é o Calop. Aí o outro agora... O... O Escobar. Saiu de gerente. Agora ele é... Ele é... Dono da boca. Ele é o dono da boca. Aí agora o patatiro tá de gerente, mano. E aí eu te... E a gente continua como vendedor ainda, mano. A gente não subiu não, demorou? Aí agora durante a semana a gente vai ver o que vai acontecer. Patatiro... Ele tá puto. Lógico que ele tá puto, né, mano? Mas é o que aconteceu. Mas teve votação. Foi unânime ali, tio. Teve só o neutro. Mas agora ele tá como gerente. Mas eu vou dar um corte. Porque agora a gente vai fazer alguma coisa fora dessa favela, mano. Já tô um ano inteiro dentro dessa favela, velho. Então já volto com você e vou fazer alguma coisa. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Anda devagarzinho, mano. Eu não recomendo tu tirar esse Jesse nem fazer a limpação, né? E eu particularmente não recomendo, mano. Eu vou dar um portado por isso, né? Vai embora, vai. Exatamente. Vou meter o louco daqui a pouco, cara. Nem sabia. É, eu também falei isso daí. Quem que chegou com esse carro aqui? Quem que chegou com esse carro preto aqui? Ué, ué, ué. O cara tá batendo aí, mano. Chegou um cara aqui, mano. Com a merceia de espírito. Alguém aí? Né, ele é aqui, não? Cara, não, né, não. Chegou aqui com a roupa idiota. Calma, eu vou atender aqui, ó. Depende ele. Dá uns tapos na cara dele. Fala, irmão. Depende, mano. Qual o problema? Depende, irmão. Qual o problema? Não, eu tô perguntando se você tá lavando roupa. Depende, irmão. Depende do que, velho? Tá quantia, mano. 130, mano. 130? 130. Alguém tá lavando aí 130? Alguém, alguém? Deixa eu colar. Tá, tá vindo a pessoa aí. Vai lá, vai. Que lavou, pá. Fala aí, fala aí. Já. 130. De boa. Nossa, eu falei que eu ia sair da favela, né, mano. Eu vou sair agora, mano. Agora tem que sair, agora tem que sair, mano. Fui. Vambora, vambora. Vamos tentar achar um carrinho, velho. Que pré. É, bota o cinto aí, velho. Nem é porque eu sou ruim no volante, não. Porque... Se eu tiver que botar um cinto na moto, vocês tem que botar no carro. Tipo assim, como tem marcas, a gente pode vir achar um carrinho em páginas. Não entendi nas faixas, tá falando com medo, né? Que que é? Eu tô falando. Eu tô falando. É... Que isso? Que isso, velho? Vamos ali, vamos ali ver se ele começou a me ouvir. Fala aí, seu doutor. Tá perdido aí, doutor? Ah, maravilha, maravilha. E boa, seu doutor. Mas nem é morador, não é nada não. Por causa de boa. Cara, já leva a minha mão. Nossa senhora, velho. As ideias do nada. Cadê? A gente vai pra cidade? Pra cidade mesmo. Vem pro outro, tá? Calma, tem três PM, eu acho. Se tem três, dá pra gente ir pegar, tá ligado? Deixa eu mandar mensagem pro cara aqui, vê se ele vai. Demorou, demorou. Vou fazer o seguinte, gente. Mas você sabe onde que leva o carro depois que pega? Demorou, melhor ainda. Melhor ainda. Vambora, garrinho, a gente tá atrás de carro agora, mano. É um jeito novo de roubar os carros. Esse carro a gente vai... A gente vai gastando o preço, né? Não sei se eles não deram o preço. Esqueci que eu limpei o cache. Que porra, o preço que tava antigo. Então algumas coisas vão aparecer do nada, tá, garrinho? Eu limpei o cache do jogo. E aí eu deletei tudo. Aí vai baixando tudo de novo que tem no servidor. Tava dando um problema pra entrar. Tá osso, se eu sei lá. É, o que que vocês falaram aí? Alguém lembra a quantidade que tinha de lançamento no lotof lá na... Cara, eu acho... Mais de 20, deve ter, velho. Esse carro aqui é muito abordado? Uh! O que é esse carro? É, é um atalho novo que tem aqui na cidade. Aí a gente vai por baixo aqui, velho. Aí por aqui tem mais carro, tá ligado? Ah, ali tem um carro, ali tem um carro, ali tem um carro. Ah, eu falei? Eu tô falando. Eu já vi aquele carro. A gente vai dar um jeito nele, calma. Tá me tirando? Você acha que eu não conheço os atalhos aqui, velho? Porra nenhuma, velho. Eu falei que quando tá baixando alguma coisa, não carrega o mapa, velho. Boa, 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 caralho. É aqui mesmo que eu quero. Mas acho que ele tá tombado, mas foda-se. Eu não vi. Calma, calma, calma. Nossa, esse carro aí, velho. Não tem nem roda, porra. Não tem roda, não. As quatro já foi, velho. Nossa. Acho que é um ballerman. Tá parecendo um blindado, sei lá, velho. É, então é um ballerman. Vambora, vambora. Deixa ele aí. Vira a esquerda aí, velho. É que eu vi de longe esse carro. Ah, vou descer aqui, velho. Sim, sim. Só que eu não vi que tava sem roda, velho. É, eu não vi que tava sem roda. Cê sabe se pode roubar nessa... Quando tá estacionado em frente aqui. Não, aqui não pode não, mas... Passando ali daquela faixa branca que tem ali, já era, mano. Não, mentira. Fala, mecânico. Oi, mecânico. Oh, será que o carro é daquele cara ali embaixo, velho? Nossa, velho. Oh, como é que ele vai resgatar aquele carro, velho? Sem as quatro rodas. Ah, que desgrama, gente. Chegou atrasado, velho. Podia ter chamado mecânico, eu tive ideia, mas... É, mas aí deixa eu se ferrar, mano. Que o dono tá ali. Mas já chegou pra ver o cara, né, Fabio? Essa vanzinha aí. Essa vanzinha, acho que é que... Não vou falar nada, velho. É, eu acho que não vai dar pra gente... Cadê? Cadê o carro? Tá aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Sai de baixo do carro, caralho. Pega ele, pega ele. Dá pra tirar. Cuidado, caramba. Nossa, mano. Meu Deus, o cara tava todo engessado, velho. Calma aí. Então, aquele cara de branco que chegou ali... É, gente boa, gente boa. Quase que eu falei que era o problema de... A polícia ali, a polícia tá ali atrás de nós, já. Mano, se você não me ilumir, ela vai vir, velho. Ela não sei a nada, velho. Tá ligado, tá ligado. Mas a gente não tem nada mesmo, tá de boa. Ah, eu acho que não. Tá de boa. Aquele Fusca ali, não dá pra pegar, não? Não tem que ter qualquer carro. Mano, eu acho que uma desculpa boa, mano, é botar esse Master Pick dentro do carro. Por quê? Mas você não vai ser revistada. É, eu acho, né? Então, mas às vezes eles colocam a caixinha, tá ligado? Eles catam uma caixa da cintura. Aí eles falam pra eu colocar o bagulho que eu tenho dentro, tá ligado? Ah, mas aí só se dá desculpa, eu falo que você tá indo lá pegar seu carro que tá trancado. Sim, sim, sim. E esse cara aí? E essa moto aí? Essa moto aí, essa moto aí, essa moto aí. Aí do lado aí o cara parado ali. Dá não, dá não? É, claro que não. Ó, esse daí, né? Esse daí, dá, tchau. Mas esse aí tá indo lá pra mecânica, deixa eu ver. Aê, caralho! Oxe, esse cara tá devagar assim, mano. Deve tá desfilando. Eita, caralho, ele deve tá morrendo, mano. Vou tentar achar aqui, calma. Caralho, velho. Vamos ali no lixeiro, tem uns caras que estão trabalhando de lixeiro, velho. Aqui, sério, no lixeiro? Vamos ver, vamos ver. Eu vi uns caras trabalhando hoje. Não sou, não sou, não sou, não sou. Mas aqui pode? Aqui pode, né? Acho que pode, é. Não, acho que... É, área de emprego, mano. Aqui pode, velho. Não tem nada protegendo aqui, não, mano. Então, vamos, então, vamos. Vai lá, então, Marinho. Calma, calma, calma. Tô com uma ideia boa aqui. Ué, caralho, caralho! Meu Deus do céu, velho. Calma, calma, calma. O que você vai fazer? Eu vou fechar aqui, né, mano? Pra ninguém ver. Aí a polícia, se passar, vai ver o carro. Tem que deixar ele fora dele. Parou um cara de moto, não é? Passou um cara... Calma, calma, calma. Tá aberto! Tá aberto? Tá aberto? Então, vem, 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 vem. Onde que é o local? Marca pra mim no mapa. Nossa, o carro tá aberto, velho. Calma aí, deixa eu pegar o local aqui. Calma, calma. Acho que eu sei onde que é, eu sei onde que é. Vem, vem, me segue aí, segue aí, segue aí. De boa, de boa. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei onde que é, hein, mano. Vou testar aqui. Vai, vai, marcando aí, se possível, mano. Eu vou só... Com intuição. Aí, aí. Aí, só seguir, só seguir. Maravilha. Caralho, aí sim, mano. Agora a gente vai desmanchar um carrão ali, filho. Caralho, o cara deixou aberto, velho. Ô, o cara foi gente boa, hein, mano. Né, deixou já destrancado. O cara é gente boa pra caralho, velho. Vambora, 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 Maria. Andarra. Tá, tá, atrás. Vambora, vambora, vambora. É por aqui, velho. É por aqui, eu acho que aqui. Porra, você acha que você sabia seu desgrama? Eu tenho informação, mas eu não sei onde que é. Deixa aqui, calma. Ali dentro, ali dentro, eu acho. Ô, Maria, deixa eu levar o carro lá. Só só pra ver como é que é essa parada. Não, não, não. Acho que é aqui, ó. Logo, logo. Deixa eu ver. Caralho, o tamanho desse caminhão, velho. Eu acho. Tem que procurar. É bonito, hein. Aqui, é por aqui. Calma. Vambora, vambora. Tem muita informação aqui, ó. Já olhou o baú dele? Vai ver se tem alguma coisa? Faz o carro e vê se tem algum lugar pra você desmanchar ele aí. Calma, calma. Se tem algum lugar aí. Tô tentando ver, mas sabe que é aqui dentro? Cara, eu acho que o desmanche manteve no mesmo lugar. Só muda o lugar que você vende a peça. Será, mano? Então é lá em cima. É, eu acho que é isso também. Será que aqui é aqui a gente só vende a peça? Aham. Acho que aqui só tá vendendo a peça. Quando eu fui aí, eu só vi o lugar, o computadorzinho que você vende a peça. Nossa. Então a gente tem que ir lá pra cima. Vai nesse daí, então. Então vamos aqui, vamos aqui. Tem que vir alguém junto, velho. Eu acho, hein, velho. Cuidado que eu tenho informante. Eu tenho informante que tem 5 PM. Tá. Um local bom pra gente ir. Só me seguir, vai. Me segue aí. Passa, velho. Passa pelos morros. Entra aí, entra aqui. Meu Deus do céu. O bom é que esse carro aí é rápido, mano. Ele é rapidão. Tá, vocês vão confiar, mano. Porque não é melhor confiar, não. Vem, me segue. Ah, pela barragem ali, eu acho. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai atrás dele, mano. Esse carro é muito rápido, velho. Esse carro é muito rápido. Caralho. Então, velho. Vambora, vambora. Se você dá fuga, você dá fuga. É, só por ver. Uma camionete, querido. Caralho. Ah, velho. Não, mas tá de boa. Ele não quer capu, não. Esse que é o motor, meu. O motor tá funcionando. Ah, velho. Tem essa aí no local. Ah, dá nada, dá nada. Só vai, só vai. Dá nada, velho. Tá que pariu, velho. Vambora. Que coisa, a Maria vira pro lado e desfaça a dele. Aqui nunca tem policial. Não, aqui tá de boa. Ah, aí é difícil. Aqui é difícil. Aqui é de boa. Sim, se tiver, a gente para e se entrega logo, tá ligado? Aqui nunca tem, não, velho. Entrega buguia, mano. Você tá com uma puta da camionete dessa, mano. Joga nos morros desse aí, velho. Você é louco, mano. A parada é que... Na real, velho. Que parada, velho. Uma camionete 4x4, filho. Você joga no morrão, ele não tem como se entrega não. Mas eu posso, tipo, dar pirueta com ele? De repente. Aí também não, né? Esse daqui até poderia dar uns pulos, tá ligado? Mas eu não... Tô de boa. Mas vai precisar disso, não. A polícia não tá aqui. Ah, não vai precisar, não. A polícia nunca tá por aqui, mano. Impossível que vai tá agora, tá ligado? Podia ter ido pela linha do trem, né? Qualquer coisa, vocês somem. Porque eu vou parar a polícia e falar que vocês estão querendo me roubar, mano. Porque aí, tá ligado? Vocês se fodem, tá ligado? Não, mas... Mentira, mentira. Ah, eu sou. Eu vou parar o caralho. Eu vou é meter o pé. Eu não tenho ficha suja, então. Eu tô safe. Nem é, nem é. Eu também não tenho, não, velho. Não tá pra ir pro outro. Ah, não. Não foi pra ir, não, mano. Nem é a entrada dos caras lá, mano. Da outra favela. Bom, mano. Segue, segue, tio. Tem que arriscar um pouco. Meu Deus. Aí não, mano. Meu Deus. Eu tô dentro da favela dos caras, mano. Meu Deus, mano. Isso não pode acontecer, não, velho. Ah, essas paradas é osso, velho. Eu perdi o carro. Ah, essa é mó paia, mano. Eu perdi o carro. Continua, 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 continua. Na sua pista que você tá aí. Quê? Aqui, ó. Aqui, ó. Na sua pista que você tá aí, ó. Ele tá lá em cima. Pô, mas cadê o carro, mano? Entra aqui, ele tá aqui. Vem cá. Calma, calma. Vamos lá, guys. É que eu tô baixando tudo do servidor. Quando você deleta tudo, aí quando ele começa a baixar, não carrega nada, mano. Ó, ó. Você tem que ficar parado aqui. Ah, não tô por isso. Aí é plano B, tá ligado? Se a polícia vir, é plano B. É, não. É o que eu falei, mano. Não tem como eles pegarem a nós, velho, nós estamos na puta das caminhonete, velho. A gente pode jogar no morro desse aqui do lado aqui reta aqui que a gente sobe. É 4x4. O problema é que ela tá toda hora passando lá, perto do desmanche. Isso que é ruim, velho. Ah, danada. Danada, né, mano. Não sei que vai ficar roubado. Danada. Aí ia ficar fácil, né. Tá pensando até passar dentro da favela, mano. Não, você tinha que pegar direito aqui, velho. Tinha que pegar direito. Não, aqui tá de boa. Aqui dá também. Qualquer coisa eu entro aqui no aeroporto e vou pra favela, ela não vem atrás, não. É, não, entra no... Entra na estrada de chão, vai e corta pela estrada de chão. Tá de boa, mano. A parada é aqui já, mesmo. É, não, tá safe, tá safe. Fala essa falada palavra, não, que do nada começa a aparecer. Porque você não quer que apareça a polícia, não? E esse carro não pode ficar muito perto, não. Senão vai que ele vai embora também. É. Vambora, vambora. Vamos desmanchar aqui o carro. Sai daí, Marilho. Fica perto aqui, não, Marilho. Deixa só ele lá dentro. Não, não. Entra e vai lá pra trás lá com esse carro. É, então. A polícia não vê. Vamos com o carro daqui. Vai, 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 vai. Tá certo aí? Tá, tá, tá. E a gente tá só desativando aqui o rastreador pra polícia não pegar nós, mano. Beleza. Nós não, quando eu falo nós é eu, né? Porque eu que tô fazendo tudo aqui. Eu não tô vendo ninguém aqui me ajudando a desmontar o carro, tá ligado? É, você que quis pegar o carro, tá ligado? É, você que quis pegar o carro, tá ligado? Não, pessoal, que alguém vem aqui dar umas marteladas pra eu me ajudar, mas tá vendo que o trabalho braçol é meu mesmo, né? Vira você, pô. De boa, de boa. Se você pegar, pega só você aí. Ah, pesou a consciência, né, velho? Pode crer. Enquanto aqui eu tô desativando, você vai desmontando aí, velho. Já tá todo desmontado mesmo, então. É, exatamente. Isso aqui é tudo truque, né? Já foi batendo pra ficar mais fácil. É, vai. Aí, tá acabando aqui, mas consegui desativar. A gente conseguiu quatro partes de motor aqui, mano. A gente conseguiu o motor. Vambora, vambora. Então tá bom, então vamos lá. Vambora, vambora, vambora. Aí, caralho, conseguiu quatro partes de motor aqui, mano, do carro. Agora a gente tem que vender, velho. Deu quanto? Deu e nada ainda, a gente tem que vender agora. Consegui pegar quatro partes de motor, quatro blocos do motor ali. Tá, cara, agora a gente vai voltar. Tá, alguém marca aí, mano. Eu não sei onde a gente quer. Já marquei, já marquei. Vai por aqui? Não, né? Não, vai ao mesmo lugar que a gente veio, mano. Ou vai ao mesmo lugar, vai ao mesmo lugar. A gente vai lá vender as peças agora, velho. Essas aqui, ó. Essas partes de motor que a gente conseguiu do carro. O cara lá vai ter um prejuízo, hein, mano. Nossa, e ela vai por cima, velho. Boa, boa, boa. Aí vem um trem de frente aí, igual passou aquela hora. Você tá indo certinho, velho. É, já joga lá do outro lado, lá, lá. Vagado. É. Só pra você que você ia esperar. E se a polícia parar nós eu tô com essas partes de motor? Ah, sei, não. Não tem prova de nada. É, acho que não dá nada mesmo, não. É, pra você que você ia passar. Qualquer coisa é a parte desse motor. A gente vai levar pra mecânica pra melhorar esse carro. É, isso aí, mano. Ah, não tem outra desculpa melhor que essa, não, mano. A gente vem na mente assim, é assim mesmo, tá ligado? Ah, é que a coisa é que eles teimam em botar a caixa lá e ver o Matepic. Mas ela que foi a ferramenta pra tirar esse motor aí. Ué, mas a ferramenta pra tirar esse motor é um mecânico, tio. Não é? Mecânico particular. Se ele quiser um, ele acha outro pra ele. Vou passar o meu contato. Olha lá, olha o trem lá. Vai, 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 vai. Vai dar certo. Contra a mão não, pra quê? Aí, aí, aí. 28 molotovs e 59 mil. Conseguimos, conseguimos, galera. Olha o tampo que é agora pra desmanchar o carro, mano. Vai, vai, deixa ninguém ver nós, não. Copiou. O que que é? 28 molotovs e 59 munições de molotov. Ah, pô. Valeu, valeu. Cadê? Só a porta aqui. Tá nesse PCzinho aqui. Agora a gente vende pro idiota aí, mano? Uhum. Deixa eu ver. Vender. Partes de motor. 700, velho. Caraca, tem turbo que a gente vende por 6 mil, velho. Nossa, a gente tem que atar de turbo, velho. Nossa, mano. Caralho, a gente ganhou 2,800, velho. Com 4 partes de motor. Tá, mas aí é que tá, mano. Eu valio com esse cara 700, né? Aquele carro ali é de Bitcoin, né, mano? Tá pra valer bem mais. O que que tem? O negócio é que... O negócio é que carro é carro, velho. Aquele carro ali, pô. Aquele carro ali é uns 200 mil reais, velho. Que melhor. Boa. Parte de motor a gente vende por 2,800. Tá vendendo o que? O Fusca pro carro, velho? Ainda foi 4 partes, não. Para, para. Você tá ganhando dinheiro aqui, velho. Quanto que é a Master Peak pra vender? Você é louco. Ganhou nada, velho. É, né. É, né. É, né. É, né. É, né. Se bobear pra você consertar essa porta aqui, é 2,900. Vai pagar mais ainda, velho. É o prejú. É, né. Você é louco, mano. É, guys. Tá tenso, hein, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui. Mas estranho que só vem... Tipo... Só vem a parte do motor, né? Será que se pegar um... Sei lá. Uma influencer e ele tá consertado? Sei lá. Ah, eu sei lá. Eu só sei que alguém tá roubando de nós, velho. Já que a gente também tá roubando de alguém. Vai ficar tudo igual, velho. Vai ficar balanceado. Certo aí. Então tá bom, então. Vamos fazer um cortezinho aqui e já volto com vocês, guys. Deu ruim aí. Esse negócio de roubar carro aí, dependendo do carro, vai valer. Vai pegar um turbo, velho. Mas tá de boa. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve para muita gente hoje, mano. Agora, primeiro, é os últimos membros do canal que eu não me engano. Começo pelo Dark e a Riela. Carai, cada nick, mano. Agora os 30 primeiros comentários. 10 de cada vídeo. Wellington Correa, Gabriel Cruz, Henrique Enéas, Victor Araújo, Arthur Machado, Lohan, Lucas Pierre, Guilherme Oliveira Lins, Filho do Piozinho e Cauã Santos Santos. Agora, Joe Ferluk, Ubiratã Junior, Miguel Torrão, Lins Klayer, Morbi Invasão, João Luiz Gilioli, Caione Carvalho, F4 Flex GG, Marci Bueno, Luiz FF, Matheus Lopes, Laurentiago Duras, Henri Ntz, Diego Santos, Lucas Pierre, Kevin Cruz, Natan Ribeiro. Esses aí são os últimos comentários, os últimos membros do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.